Fala gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou fazer uma atração aqui pra minha filha de um material que já estava descartado pra ir pro lixo. Aí eu vi lá, aí peguei e trouxe pra cá, tive a ideia de que dava certo fazer isso. Aí eu trouxe ele pra cá, comprei mais algum material que vai precisar. E aí, vamos embora. O material é esse aqui, a gente chama de mata cachorra, não sei se o nome correto é esse. É um acessório que bota na moto, aí ele quebrou, ali ó, ele tinha outra peça dessa, aí quebrou aqui, aí soltou da moto, na moto das entregas da gente. Aí o motoqueiro deixou lá, mandando ele jogar no lixo, disse, não rapaz, já pode ser que algum dia precise pra alguma coisa. Aí quando foi a semana eu tive a ideia de fazer um balanço com ele. ele já tem essa parte aqui, ó, né, pra botar as cordas, e aqui já é o cantinho do assento. Aí já tem essa taba, aí eu comprei só as cordas, essa corda aqui, ó, pra botar. as outras ferramentas eu já tenho. Agora eu vou trabalhar nele pra ver como é que ele vai ficar. Pronto, aqui eu já tô com as ferramentas, a taba aqui, a peça, já medi aqui. Ali tá as cordas, o negócio. Aí agora eu vou cortar aqui, a taba, pra poder nós dar continuidade o serviço. Pronto, já cortei aqui um pedaço da taba. Aí ela passando aqui um pouquinho, ó, porque aí eu vou dar um cortezinho aqui, e de cada lado vai ficar um pedacinho aqui. Aí vai encaixar aqui, ó, um lado, o outro, pra ver se ele fica presinho. Aí fica preso mesmo. Né? É. Qualquer coisa eu boto um prego aqui, ó. É. Né? É. Esse buraco. Pronto, tá na medida. Não dá certo, Zé? Pra galera que balançasse. É. É. Tivôs. 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 Tivô. a maçaneira é meio aperreada é meio aperreada, não é besteira vai dar certo, né? vai dar certo, legal, vou lá, viu? beleza, vai tratar o que? pronto, acabei de serrar a taba com a apoiadazinha se ela tivesse ficado maior um pouco essa aqui passando mais um pouquinho pra aqui aí nem ia precisar botar se ela tivesse passado mais aqui aí nem ia precisar apregar nada aqui mas como ela ficou meio curta aí eu vou apregar aqui dois parafusinhos, aí pronto, fica toda fichezinha agora eu vou lixar ela pra tirar essa sujeira e pra não ficar filepazinha, né? pra não machucar quem fosse balançar ou a mila ou qualquer outra criança que chegar aqui meio sobrinha aí eu vou lixar deixar bem lixadinho pra poder ter nenhum risco, né? tá bom? tá bom? Terminei de lixar Ficou bem lisinho Sem nenhuma flipa, sem nada Ó, bem lisinho Passei primeiro essa lixa grossa Pra tirar o grosseiro Depois passei essa bem fininha Aí ficou uma coisa linda Porque eu não trouxe vernei Mas se eu tivesse trazido, eu ia passar Ele vai ficar mais protegido da madeira Ele vai ficar ali exposto O sol e a chuva Mas agora eu vou dar uma lavada nesse Nesse ferro A lavada pra ele ficar mais bonito Lavar a tapa pra tirar a poeira Camila, né, elege a poeira Por isso ela não tá nem filmando aqui Pra não ficar espirrando E botar as cordas Agora eu vou dar uma lavada nele aqui Depois eu mostro que tá nas cordas Pronto, já lavei Não ficou melhor porque É uma coisa bem usada, né Já tava bem usada, arranhada Outra cena de ferrujada Mas essas partes de ferro já da taba Ficar em cima Aí não vai trazer perigo nenhum A taba Tá aqui, ó Bem lisinha E aí, menina, tá lisinha? Tá Pra não trazer perigo, né? Uhum Aí a corda é uma corda muito grossa Se for dar nó Vai ficar meio feio Aí eu já tenho essa cordinha fina Que eu comprei pra outra coisa Aí eu vou fazer Pelo aqui, assim, ó Isso aqui Ela vai ficar só assim, ó Não vai ficar aquele nozão feio Então acredito que Se segura que essa cordinha Aqui é muito Difícil É, bem resistente, né? Uhum E aqui eu vou enrolando Aqui eu dei um nó Apertou bastante Aí aqui eu vou enrolando essa cordinha E de vez em quando Um nó, né? Aí vai Apertando Passando a corda assim, ó Já gera um nó Aqui Aqui, ó Aqui, ó Deu um tipo de um nó Aí eu aperto Aí enrolo mais De vez em quando Um nó De vez em quando um nó Um nó Você já entender Como é que eu tô fazendo Eu vou continuar fazendo aqui Quando tiver botando aqui as cordas Quando botar esse lado aqui Aí já vamos botar ele na madeira Pra poder fazer a outra parte Pronto, acabei de enrolar aqui, ó Não ficou muito 100% não Mas ficou legal Ficou legal, não foi, Mila? Foi Aí agora Vamos tentar ele aqui Pra me inaugurar, né, Mila? Uhum Tá, senhora? Tô Balanço concluído Mila já tá inaugurando E aí, Mila, o que achou? Legal Legal, né? A diversão é mais, né? Pra quando tiver aqui no sítio Ali eu amarrei as cordas ali em cima Desse jeito que eu fiz aí Aí a gente pode mudar ele Pra o lugar que quiser Porque eu não queria passar a corda primeiro Em cima Porque ele ia ficar preso Só nesse lugar aí E assim não Se a gente quiser mudar pra outro lugar Que aqui tiver só Se a gente quiser mudar pra um lugar de sombra É só desamarrar a corda ali em cima E mudar ele Pronto Tá aí concluído Um objeto que tava no lixo Pra ser descartado E aí Transforma mesmo Em uma diversão Pra Mila Pra os sobrinhos chegarem aqui Eu também tô querendo inaugurar, viu, Mila? E pra eu também E a negalora Todo mundo E pro hotel Tem que ser com a Com a dupla, né? Sozinho não dá pra ele, não Tem que mudar o cinto É Ela deixa eu inaugurar, viu, Mila? Que eu tô ansioso pra ver aí, viu? Ixi, que emoção Quanto tempo que eu não subi um balanço Rapaz E do jeito que essa aqui ficou resistente Qualquer pessoa pode Se balançar aqui, viu, Mila? É As cordas grossas, né? É Essa parte aqui de ferro A tábua Oxe Que uma moda É Pronto, né? Do vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Fazendo aí esse Essa diversãozinha aqui Pra Mila e pra nós tudo aqui no cinto Já serve até de banco aqui Pra nós Ficar apreciando aqui as paisagens É Um forte abraço a todos vocês Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente